As vezes Me sinto sozinho Não vejo ninguém Pra me ajudar Preciso De um milagre Pois estou prostado Sem o teu amor O que eu quero é poder te ver O que eu quero é poder sentir Senhor, transforma-me Este tu me faça renascer Teu servo fiel Eu quero ser Pra sempre te servir Senhor Vem com tuas águas Faz purificar meu ser Me limpa e me molda Transforma o meu viver Se for preciso Lutar e guerrear O Senhor é meu escudo Nada vai me abalar O que eu quero é poder te ver O que eu quero é poder sentir Senhor, transforma-me Desde tu me faça Tu me faça renascer Tu servo fiel Eu quero ser Pra sempre te servir Pra sempre te servir Senhor Vem com tuas águas Purificar meu ser Purificar meu ser Me limpa e me molda Transforma o meu viver Se for preciso Se for preciso Lutar e guerrear Se for preciso O Senhor é meu escudo O Senhor é meu escudo Nada vai me abalar Vem com tuas águas Purificar meu ser Me limpa e me molda Transforma o meu ser Transforma o meu ser Se for preciso Se for preciso Lutar e guerrear O Senhor é meu escudo Nada vai me abalar Sei que não estarei mais sozinho O Senhor é o Pai E eu o Filho Que vai te dar